E isso tu tira a treva, tu tira tudo que é negativo da tua vida, através da luz do sol, porque como eu falei pra vocês, os trabalhos espirituais são feitos aonde? Na luz do sol? Não, na noite, né? Então aonde tu vai tirar a treva? Onde é que tu vai tirar a tua negatividade? É na luz do sol, durante o dia, é que nem tirar o mofo, sabe quando a gente bota o vô? Vô, vai tirar o mofo, tem aquela história, vô, bota a vó no sol pra tirar o mofo. É por aí, a gente tira o mofo, a gente tira também toda a nossa carga negativa com a luz do sol, viu gente, a luz do sol. Outra questão que me perguntam sempre, tapar o umbigo, meu Deus, isso já é uma polícia, tapar como a vela, né, que o pessoal acende vela, tô falando pra não acender vela, é tapar o umbigo, isso é péssimo, não sei lá quem falou de tapar o umbigo e virou, né? Gente, tapar o umbigo, vocês estão tapando um plexo aqui muito importante, vocês estão tapando, imagina um umbigo, é a energia de vocês, é a maior energia que a gente tem no corpo. É a maior energia que a gente tem no corpo, é a maior energia que a gente tem no corpo. É a maior energia que a gente tem no corpo, é a maior energia que a gente tem no corpo.